Agora vem essa fake news aí, foi uma fake news institucionalizada pelo Estadão, falando que o Lula, que nem o Fábio Piperno que falou, inclusive, o novo Simão Bolívar, porque ele conseguiu convencer 19 membros do CAF, que é um banco de desenvolvimento entre diversas nações, tanto da América do Sul quanto do Caribe, inclusive tem Espanha e Portugal dentro desses países que dão voto para definir os empréstimos. Então o Lula, segundo eles, o Lula foi lá e forçou que esse empréstimo fosse dado para a Argentina para ajudar a campanha do Sérgio Massa, que é peronista, para prejudicar o nosso querido Ancapiemo, o Javier Milley, que a primeira coisa que a gente teria que fazer com ele é dar uma escova de cabelo para ele pentear aquele cabelo horrível que ele tem. Mas não faz o menor sentido a matéria e tudo mais, até pelo próprio funcionamento do órgão, gente. Porque vamos pensar o seguinte, são 20 países membros que fazem parte desse CAF, tem inclusive participação de alguns bancos privados também, que também fazem parte do FOM, mas eles não têm direito a voto. Então, você tem que ter a votação desses países para falar, vamos dar o empréstimo para tal país ou não. Então, desses 20 membros, Débora, 19 falaram, sim, vamos votar, inclusive o Brasil. E isso daí aconteceu em julho. A matéria do Estadão fala que isso aí aconteceu em agosto, essa forçação de bala. Primeiro falou que foi o Lula que ligou. Aí a Simone Tebbit depois falou que não, não tinha recebido ligação nenhuma, que ela é um departamento da pasta dela e ela aprovou até pelo fato de você ter, de ser uma coisa corriqueira, não tinha nada mais. Daí o Estadão depois falou que foi o Celso Amorim que ligou. Depois, agora o Estadão falou que alguém ligou, aí não tem mais data. Aí eles vão lá e dobraram a aposta aí, mas não tem sentido, até porque são 19 países. Então, o Brasil foi um dos países que aprovou o empréstimo em julho. É uma coisa corriqueira isso aí, a gente acontece. O governo de São Paulo recebe financiamento também desse CAF, do Banco Mundial de Desenvolvimento. Todos os países recebem, mas foi lá e a gente conseguiu aí, pela lógica do Estadão, que a gente influenciasse a eleição argentina. Na verdade, também influenciou, porque essa fake news já fez o Milley lá disparar e agora brigado, segunda vez que a imprensa brasileira consegue acabar com a reputação. Primeiro do IPEA, depois de ficar falando que o Márcio Porsch não era uma pessoa confiável, agora os bolsonaristas não acreditam no IPEA. E agora foi lá para a Argentina, colocando gasolina na fogueira dessa eleição que já está conturbada.